Estamos aqui com a Lulu e a Juju, Júlia e Ana Luísa, elas fizeram um questionário de perguntas. Quem vai começar? A Lulu. Júlia começa. A Lulu é um questionário de perguntas. A Lulu é um questionário de perguntas. Qual é a Lulu? A Lulu é um questionário de perguntas. Obrigado. 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 O favorito? Foi? Então foi da câmera. Que filme é esse? É... Eu... 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 Qual é o seu outro preferido? Brown. Não era açaí? Açaí? É... É Brown. Açaí e... O açaí não entrou? Não, entrou sim. A última pergunta. Qual é sua profissão preferida? Youtube. Ela quer ser um Youtube. Então eu vou botar teu vídeo no Youtube. Então dá tchau aí vocês. Tchau. Essa foi a participação da Lulu e da Juju. E... Tchau. Tchau.